Oi, boa noite. Agora sim. Pra mim é sempre uma honra, um prazer imenso estar aqui. Já, ele falou a verdade aqui. Já me sinto em casa. Tem oito anos, né Fernandinho? Que a festa voltou desde 2005. E desde 2005 eu tô aqui. Assim, consecutivamente, todos os anos. Pra mim é uma honra. Vou cantar uma música aqui que tá no meu CD, a voz e violão, um, dois. Chama-se música romântica, pra beijar na boca, os apaixonados. Aproveitar esse climinha, meia-luz aí, que eu adoro. Essa música chama-se Flashback. Se eu encontrasse o túnel do tempo Eu voltaria ao melhor momento Que eu deixei passar Você foi o que de melhor eu tive Com você vivi dias tão felizes Melhor nem lembrar Hoje tudo que me resta são lembranças de nós dois Você no meu colo Me olhando nos olhos Quantos bons momentos Faria tudo pra voltar no tempo Eu só queria Te proteger da chuva Te aquecer no frio Dividir o meu cobertor Só queria Te dar muito carinho E te falar baixinho Frases de amor Você foi o que de melhor eu tive Com você vivi dias tão felizes Melhor nem lembrar Se a vida fosse escrita numa folha de papel Eu apagaria E escreveria tudo novamente Mas agora é só um Flashback O que passou já foi E a vida segue Quem dera fosse tudo diferente Eu só queria Te proteger da chuva Vem Te aquecer no frio Dividir o meu cobertor Só queria Te dar muito carinho E te falar baixinho E te falar baixinho Frases de amor Pra afirmar, vem lá Eu só queria Te proteger da chuva Te aquecer no frio Dividir o meu cobertor Só queria Só queria Te dar muito carinho Te dar muito carinho E te falar baixinho Frases de amor Te amo Te adoro Te quero Frases de amor Te amo Te adoro Te quero Frases de amor Obrigado, gente Viva a festa nacional da música Obrigado, Fernando